Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Deus abençoe a todos os que têm interesse em ser abençoados, que têm interesse em fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos os que estão interessados na justiça, que têm sede, fome de justiça. Deus abençoe vocês. E eu queria, eu queria que vocês que estão assistindo essa programação, prestassem muita atenção nessa palavra, neste ensinamento, que não é meu. Não é meu, eu estou apenas ensinando esse ensinamento que Jesus deu. Veja só o que ele fala. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai. É o vosso Pai que está nos céus. Claro. Se o Pai, se o nosso Pai é perfeito, então os seus filhos, nós filhos, temos que ser perfeitos. Porque como é que pode o Pai ser imperfeito e o Filho ser perfeito? Não dá. Como é que pode o Pai ser perfeito e os filhos imperfeitos? Tampouco dá. O certo é Pai perfeito, Filho perfeito. Então, Jesus aqui está cobrando a perfeição daqueles que são filhos de Deus, filhos do Pai que está nos céus. Então, quem é filho de Deus, tem o caráter de Deus. E se tem o caráter de Deus, é perfeito. Mas, o bispo, como é que pode isso? Pode uma pessoa imperfeita ser transformada em perfeita? Pode. Desde que ela morra para o mundo, seja sepultada no batismo nas águas, por imersão, e, em seguida, nasce do Espírito Santo. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não é de Deus. Não é de Deus. Não é nascido de Deus. Não é filho de Deus. É difícil aceitar essas propostas, esses ensinamentos, quando as pessoas são orgulhosas, pedantes, e se acham alguma coisa. Às vezes, a pessoa está há tantos anos na igreja, ela ora, ela jejua, ela cumpre algumas obrigações espirituais e ela se convence que ela é de Deus, quando, na realidade, ela nunca nasceu de Deus. Ela não é de Deus. Ela é uma dracma perdida dentro da própria igreja. Então, isso não acontece só com membros, acontece com obreiras, com obreiros, pastores, bispos, esposas de pastores, esposas de bispos, pessoas que, supostamente, são de Deus, porque têm um comportamento para as pessoas, as outras pessoas, um comportamento até ético, um comportamento bom, agradável. As pessoas sabem agradar. Essa é a realidade. As pessoas sabem fingir que são boazinhas. As pessoas sabem ser hipócritas, porque elas têm interesses pessoais, então elas fingem ser o que, na realidade, jamais foram. Mas, quando a pessoa é nascida da água e do Espírito, ela é filha de Deus, então ela é perfeita. Então, Jesus cobra a perfeição dos filhos de Deus. Se é de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Como é que a gente pode ter a perfeição do Pai Celestial se nascemos de filhos, se nascemos de pais imperfeitos? Não dá. Não dá. Eu nasci de pais imperfeitos. Tanto meu pai quanto a minha mãe eram imperfeitos. E gerou o quê? Um Edir imperfeito. Só que, em dado momento da minha vida, eu conheci Jesus. Eu me castrei. Eu castrei a minha vontade nesse mundo. Eu sacrifiquei a minha vida por esse Jesus que eu tomei conhecimento. Desci nas águas do batismo e recebi o Espírito Santo. Então, eu passei a ser filho de Deus. Eu deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe para ser filho de Deus. Então, eu tenho a obrigação de ser perfeito. O que quer dizer? O meu caráter é perfeito. Tem que ser perfeito como é de Deus. Eu não estou dizendo que eu não tenho falhas. Não, eu tenho falhas. Porque o filho de Deus pode ser perfeito e cometer falhas. Porque ele ainda vive com essa natureza humana. Mas isso não quer dizer que ele não seja perfeito. Quando Jesus fala de perfeição, ele está tratando aqui do caráter da pessoa. Por exemplo, se eu recebi o Espírito de Deus, então, o meu caráter é o caráter de Deus. O que quer dizer? Eu falo a verdade, eu vivo na verdade, eu não ando com mentira, eu não vivo no pecado, eu realmente falho. às vezes eu sou uma pessoa intempestiva e às vezes falo aquilo que eu não deveria falar. É uma falha minha. Mas o meu caráter não. O meu caráter continua sendo perfeito. Por quê? Porque eu não vivo na mentira, eu não ando com mentira, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, eu só quero o bem das pessoas. Eu só quero o bem das pessoas. Justamente é o que Deus quer. Deus só quer o bem da gente. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. O nosso trabalho feito nos presídios é para recuperar aquelas pessoas que fizeram mal contra a sociedade. Mas nós não as olhamos como pessoas irrecuperáveis, mas não nós as olhamos como almas. Elas têm condições de serem transformadas em novas criaturas. Elas têm condições de serem perfeitas. É claro que o mundo não vai achar isso, mas o mundo é incrédulo. O mundo é filho de Belial. São filhos do diabo. São filhos das trevas. E eles só olham com maus olhos as pessoas. Mas quem é filho de Deus é perfeito e tem bons olhos. Seu corpo é luz. Seu corpo é luz, porque ele vê com bons olhos. Então eu vejo um bandido como uma pessoa recuperável. Eu vejo uma pessoa assassina como uma pessoa recuperável. Eu não vejo ninguém irrecuperável. Ninguém, ninguém. Mas os homens não. O ser humano, que não é filho de Deus, ele não tem bons olhos para com os outros, os demais. Mas quem é filho do Pai Celestial, tem os olhos do Pai Celestial para com o seu semelhante. não é isso que diz o texto sagrado, o primeiro e o segundo grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Quer dizer, quem é filho de Deus prioriza o seu Pai. Primeiro o seu Pai. Os dízimos são do meu Pai. As primícias do meu trabalho são do meu Pai. Porque eu sou filho dele. Então essa obrigação não é obrigação, é um prazer. Puxa, o meu Pai me deu dez, então está aqui o primeiro um. Os meus primeiros frutos são dele. Por quê? Porque eu tenho o caráter dele. Então eu não faço isso por obrigação, por imposição. Eu não sou dizimista por imposição de ninguém, nem da minha consciência, mas do caráter de Deus que está em mim, do Espírito de Deus que está em mim. Então, quando a pessoa é filha de Deus, ela quer exatamente, ela quer fazer exatamente o que Deus, o seu Pai quer. Por isso que Jesus falou, eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai Celestial. Só o Filho de Deus quer fazer a vontade do Pai Celestial. Mas quem não é filho de Deus não quer fazer a vontade do Pai, quer fazer a vontade da sua carne, quer fazer a vontade dos outros. Então, minha amiga e meu amigo, Jesus é quem falou isso aí, Sede vós, pois, perfeitos, quer dizer, viva na integridade, ame o próximo, faça o bem, sem olhar quem. Então, esses princípios tão elementares, além de não andar com mentira, com engano, com hipocrisia, querendo, querendo só para si, buscando um lugar ao sol, de qualquer maneira, mesmo que tenha que passar por cima dos outros. não. Quem é de Deus, que é o melhor para o seu próximo. O melhor para o seu próximo. Então, quem é de Deus é perfeito. Como que eu posso ser perfeito, bispo, se eu sou nascido do papai e da mamãe? Você pode ser perfeito quando você receber o Espírito Santo. A campanha de Israel, agora, é a campanha do tudo ou nada. Eu não quero essa vida que eu tenho vivido. Eu não quero ser filho do mundo. Eu não quero ser filho do meu pai e da minha mãe. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser perfeito. Eu quero viver com uma vida que agrade a Deus. Eu quero carregar na testa a mesma inscrição que carregava o sumo sacerdote. Ele carregava uma lâmina de ouro na testa escrito, gravado, Santidade ao Senhor. Então, quando a pessoa é filha de Deus, ela vive essa santidade ao Senhor. A sua vida, o seu caráter, o seu testemunho de vida, não que ela fala simplesmente, mas a sua vida fala por si. Fala por si, para os seus entes queridos, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Ela fala, a sua vida, o seu caráter, fala que ela é uma santidade de Deus aqui na Terra. É o perfume de Jesus aqui na Terra. é a testemunha da ressurreição de Jesus aqui na Terra. Jesus é Espírito. Deus é Espírito. Como é que eu posso ser testemunha do Espírito, de Deus, quando o Espírito de Deus desce sobre mim? Muito bacana isso. Então, minha amiga, você que não está entendendo nada do que eu estou falando, é porque você, infelizmente, não nasceu de Deus. Você continua sendo filho da sua mãe e do seu pai. Mas, quando você nascer de Deus, quando nascer da água e do Espírito, você será Espírito, você será espiritual, você terá um caráter de Deus, você vai ter capacidade de perdoar e até orar pelos seus inimigos. Aqueles que odeiam você, você ora por eles. Se alguém lhe ferir numa face, você dá outra face. Se vierem persegui-la, difamá-la, injuriarem, injustiçarem você, Jesus disse, alegrai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eita, o meu galardão deve ser muito grande. Graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? O meu galardão é grande porque eu sou perseguido, injustiçado, injuriado, difamado, chamado de bandido, de ladrão, de usurpador, de enganador, etc, etc. Esses são os meus diplomas aqui da Terra. Mas graças a Deus por esses diplomas que eles me dão, porque esses diplomas são o selo do meu apostolado, são o selo da minha nova criatura, o selo da minha filiação com o Pai. Ele disse, Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós outros. Regozijai-vos e alegrai-vos. Aleluia! Então, quando as pessoas me perseguem, eu simplesmente rio. Que maravilha! Graças a Deus! Eu estou sendo digno dessa perseguição, digno dessa injustiça. Graças a Deus! Mas, se eu não tenho caráter de Deus, se eu não sou de Deus, então, eu vou me defender com anhas e dentes, vou me defender, vou defender a minha honra, eu vou defender a minha moral. Quem é justo não se defende. O justo não se defende. O justo deixa que o justo juiz faça isso por ele. Minha amiga e meu amigo, olha só o texto sagrado que Jesus falou. Sede vós perfeitos. como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus jamais cobraria algo nosso, de nós, que nós não pudéssemos atender. É ou não é? Você acha que Jesus está pedindo o impossível? Ele não é maluco! Ele sabe o que está falando. Então, minha amiga, se você não tem sido perfeita para com Deus, você não vai ser perfeita para com os homens, para com o seu marido, sua esposa, quem quer que seja. Só em perfeição. Mas se você é perfeita para com Deus, Deus vai reconhecer essa perfeição porque vão falar de você aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor. Graças a Deus! Graças a Deus! Vem Espírito Santo Vem me tocar e me abraçar Tua presença é tudo que eu preciso meu precioso amigo pra te adorar levanto as minhas mãos e entrego a Ti meu coração Mesmo sendo falho Me amas Me amas E mesmo eu nada tendo Me amas Me amas Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus A minha cor, Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Por que todo cristão deve vir na reunião de quarta-feira? A reunião de quarta-feira é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da sua vida espiritual Essa reunião vai ser diferente na sua vida Vai marcar a diferença na sua vida Você vai sair daqui diferente Para viver uma vida diferenciada Porque o Espírito de Deus vai conduzir o seu pensamento Assim como em uma escola é preciso de esforço e empenho para ser bem sucedido Toda quarta-feira a Escola da Fé tem ensinado através da palavra e da oração os segredos e mistérios da fé Casamento restaurado, vida econômica, prosperidade, saúde, tudo o que você precisa vem depois de você receber o Espírito Santo Participe da Escola da Fé Toda quarta-feira às 10, 15 e 20 horas No Templo de Salomão ou em uma Universal Graças a Deus Olha pessoal Nós começamos ontem fazendo um apelo para os presidiários, os detentos E pedimos papel higiênico, pedimos pasta de dente, escova, coisa dessa natureza Que a gente usa, que as mulheres usam, aquelas coisas que elas precisam, sabonete, enfim Nós vamos fazer um mutirão em todo o Brasil E levarmos para os presos aquilo que nós podemos lhes dar Por exemplo, nós temos aqui as minhas camisas Eu tenho camisetas aqui, eu tenho aqui mais de uma dúzia, umas 15 camisetas Essas camisetas, nós estamos, olha só, isso aqui já está doado, está vendo? Isso aqui eu tenho usado, é o que eu uso diariamente, por abaixo das minhas roupas Então, o que eu vou fazer? Eu vou doar isso aqui, vou trazer mais camisetas que eu uso lá fora Tanto na Europa quanto lá nos Estados Unidos Eu vou juntar tudo que eu tenho de camiseta E eu vou trazer para juntar-se a essas camisetas para dar para os presidiários Agora, tem um detalhe Tem camisetas aqui que não podem entrar nos presídios Por exemplo, essas camisetas coloridas aqui, preta, azul Eles não aceitam isso, tem que ser camiseta branca Somente branca, do tipo dessa daqui Uma camiseta branca, só branca, branquinha Então, o que eu vou fazer? Nós vamos doar essas camisetas E se você tem interesse em pegar uma camiseta minha Se você me acha homem de Deus, profeta, servo do Altíssimo E você crê que essa camiseta vai trazer benefício para você Se você crê, como o apóstolo Paulo enviava os seus objetos de uso pessoal Os seus lenços para curar os enfermos Então, nós vamos doar Nós vamos doar isso para os presidiários Mas como não pode entrar no presídio Eles não podem usar isso aqui Então, você vai pegar isso aqui Você vai pegar uma camisa Você vai pegar uma dessas camisas que eu usava Que eu já usei E você vai trazer dez camisas dessas daqui Branquinha Camisas que usam o baixo da camisa normal Então, você vai trazer dez camisetas dessas Que são baratinhas E vai trocar por uma camiseta minha Então, você assim vai doar dez camisas Eu doei uma camisa de cor que não pode entrar no presídio Então, com essa camisa eu troco por dez camisas brancas Branquinhas Que podem ser usadas pelos presidiários Se você quiser receber uma dessas camisas E não vai ter muitas não Porque não tem tudo assim Não tem tanta quantidade assim Eu tenho lá no máximo umas cinquenta Porque eu já dei muitas também Então, se você quiser Se você tiver interesse Você vai vir aqui no templo Trazer as dez camisetas brancas Você vai procurar o bispo Eduardo Porque ele é o responsável Ele, então, vai receber as dez camisetas suas Para os presidiários E vai lhe dar uma camiseta Minha para você Assim, nós ficamos em parte Você faz a sua parte Eu faço a minha parte E os presidiários Os detentos vão ser beneficiados Tá bom? Então, vamos fazer esse mutirão Em todo o Brasil Eu peço a você Que puder também doar Sabonete Pasta de dente Papel higiênico Mais o que Coisas que mulheres usam Naqueles dias Eu esqueci de falar o nome Mas você sabe qual é Então, vamos fazer um mutirão E vamos ajudar essa gente Que está lá sozinha Largada como rato Esperando morrer Nós vamos chegar até ela E essas camisetas Já vão sair ungidas Daqui Porque quando elas receberem Essas camisetas Lá no presídio Começam a usar Duvido que Alguma delas Vá querer se matar Duvido Eu duvido Com toda a minha força Duvido que o diabo Vai tocar em uma delas Nós vamos Quer dizer Estar orando por elas Permanentemente Enquanto elas estiverem vestindo Essas camisetas A unção estará com elas E Deus vai guardá-las É isso aí Você topa fazer isso comigo? Então vamos usar A nossa fé Traga aqui no templo Ou no templo Mais perto da sua casa O templo da Igreja Universal Do Reino de Deus Deve ter um responsável Em cada estado Em cada Catedral Você pode levar A sua camiseta Levar Pode ser usada Mas desde que seja branca Seja Totalmente branca Tá bom? Eu faço esse apelo Em nome do Senhor Jesus Com muito orgulho Com muito orgulho Bom sentido Muita vaidade No bom sentido Eu estou aqui usando Essa camiseta E ajudando aqueles Que estão Reclusos E eu quero participar Isso com você também Se você quiser participar Dessa glória Então faça parte conosco Nós vamos agora ouvir Assistir O testemunho De alguém Que recebeu O Espírito de Deus E teve a sua vida Transformada Completamente transformada Duvido que essa pessoa Que você vai ver agora Professora Ela tenha o mesmo caráter Que tinha quando nasceu Dos seus pais O caráter dela é de Deus Porque ela Nasceu de Deus Vamos assistir Meu nome é Simone Eu sou professora Nasci aqui em São Paulo Eu me sentia uma criança Às vezes rejeitada Na escola Eu sofria bullying Eu me sentia um patinho feio Na escola E isso foi se estendendo Até a adolescência Esse sentimento de inferioridade E eu comecei a namorar Aos 18 anos Com meu primeiro namorado Noivei E eu me casei aos 19 E aquele sofrimento No casamento De ter me casado Eu tinha aquele sonho Que toda mulher tem De se casar Formar família Ser feliz E isso foi tudo destruído A depressão Já tinha esses sintomas Esse complexo De inferioridade Que eu achava Que eu tinha Na verdade Já era uma depressão Desde a infância E com o fim Do casamento Foi aí que ela desencadeou Mais forte Eu não dormia Muitas vezes Eu ficava fechada No quarto Não queria falar com ninguém Não tomava banho Às vezes ficava sem comer Então foram cinco anos assim Faltava no trabalho Por conta disso Até que eu procurei ajuda Na medicina Boa parte do meu salário Era para medicamento Fora o tratamento Com o psicólogo também Que era cobrada por sessão Eu gastava muito dinheiro E os sintomas físicos Do remédio Atacavam o meu estômago Toda vez que começava o ano Eu falava Esse ano vai ser diferente Eu vou encontrar alguém Eu vou ser feliz Eu vou casar de novo Vai ser um ano Porque na parte financeira Eu fui realizada Sempre fui realizada Eu me formei professora Mas na vida sentimental Era o fracasso Então não Esse ano eu vou ser realizada Na vida sentimental Então fazer todo aquele planejamento E quando chegava o final do ano Que nada daquilo que eu tinha planejado Aconteceu Aí vinha aqueles fogos Do final do ano Mas dentro de mim Mais um ano triste Cansada Pensava em suicídio Não queria viver Eu pensava assim Por que eu estou vivendo? Eu não sou feliz Eu não sou feliz Eu tenho tudo Materialmente falando Tenho família Mas eu não tenho a verdadeira felicidade Procurei ajuda Em outras denominações No espiritismo Eu cheguei em uma casa De espiritismo Mas convidada pela minha mãe Mas eu lia muitos livros espíritas Muitos livros Toda noite era o meu livro de cabeceira Um livro espírita Eu frequentei outras denominações Mas não passava na minha cabeça De frequentar a Universal Jamais eu pensava em pôr os pés Em uma Universal E nessas noites de insônia Eu acabava vendo o que? A programação da Universal Eu ouvia o programa falar que eu te escuto E eu ficava ali E ali eu ia tendo aquele entendimento O que acontecia comigo Era espiritual Então foi a época que teve a inauguração Um ano depois da inauguração do Templo de Salomão Eu comecei Eu fiquei curiosa de conhecer o Templo Então eu comecei a pesquisar na internet Aí começaram as programações na televisão Mostrando o Templo Que despertou minha curiosidade Eu vim decidida Cheguei na reunião da Terapia do Amor E eu vim decidida a curar Aquelas feridas Cheguei duas horas antes da reunião começar Eu cheguei O santuário estava vazio ainda Foi uma das primeiras pessoas a chegar E assim que eu entrei no santuário Veio aquela paz Veio aquele encontro Aquela paz Eu entrei assim Falei Meu Deus Que lugar lindo Na hora que iniciou a reunião Parecia que o bispo estava falando de mim Eu falei Não, ele me conhece Porque tudo que ele falou Era o que eu estava passando Tudo Tudo Detalhes Né E eu fiquei assim Impressionada Falei Como que Ele falou tudo o que eu estou passando Né Ele falou Você tem que Mudar a sua vida Para desfazer de coitada Né Há uma mudança Né Para você Aí eu saí assim Com a paz E com uma vontade de voltar Eu queria Não vir a hora de chegar Outra quinta-feira Que eu comecei na quinta Né Comecei a ouvir sobre o Espírito Santo Mas eu não entendia No começo Porque eu vim pela vida sentimental Eu não sabia o que era Espírito Santo Não entendia isso Né Eu queria resolver minha vida sentimental Né Queria resolver a vida sentimental E foquei nisso Foi aí que logo Quando eu cheguei na igreja Eu conheci uma pessoa Pela internet Que também era da igreja E era de outra cidade Como eu não tinha discernimento Eu me envolvi com essa pessoa Né Cheguei a noivar Né Com a pessoa Namorei e noivei Em três meses E casei com a pessoa Em uma semana de casamento Ele me abandonou Me envergonhou Diante da família Né Diante das pessoas Né E eu me senti muito mal Porque eu Creio que eu Envergonhei até o nome de Deus Porque Assim que eu cheguei na igreja Fui curada da depressão Eu falava pra todo mundo Eu sei que todo fracasso que eu tive Foi as más escolhas Desde lá de trás Né Quando eu casei a primeira vez Porque ele já sabia Que ele era alcoólatra E eu Eu me casei mesmo assim Né Eu não escutei ninguém Né Eu não tinha a presença de Deus Né E os demais fracassos também Um casal de levitas Me atendeu Né Foi o dia do divórcio Desse casamento fracassado Eles me atenderam Eles falaram Olha Simone Você fracassou Porque você não priorizou O Espírito Santo Você chegou e quis priorizar Sua vida sentimental Né Então agora O que você tem que fazer Você vai priorizar O Espírito Santo Depois que você Recebeu o Espírito Santo Tudo vai Caminhar na sua vida Comecei a buscar Né É Fazendo jejum Também Os propósitos Para o Espírito Santo Fazendo leitura da Bíblia Lendo sobre Né E aí veio a campanha Também da Fogueira Santa Então foi tudo Ao mesmo tempo Né Então eu comecei a focar Nisso Né E fiz o meu pedido Na Fogueira Santa também Escrevi assim Meu Deus Eu quero o Espírito Santo Assim como está na Palavra do Senhor Que eu entendi Que primeiro a gente busca O reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas Até escrevi o versículo Né Que é primeiro buscar O reino de Deus E depois as demais coisas Serão acrescentadas E eu escrevi Né Porque eu não aguento mais sofrer Eu sei que depois disso Eu vou ser feliz Foi aí que eu entreguei Meu pedido Né Entreguei no altar E veio a oração Que o Bispo Macedo fez Né É Eu assisti em casa Né Que ele fez o clamor Da Fogueira Santa Né Eu comecei a buscar em casa Comecei a aclamar E pedir Meu Deus Eu preciso do Senhor Né E ali foi derramado O Espírito Santo Eu tenho certeza nesse dia Que foi o dia do clamor Da Fogueira Santa Que eu assistindo pela TV Em casa No sábado Tava sozinha em casa Eu desliguei de tudo Eu fiquei só ali Ouvindo a reunião E na hora da busca Que o Bispo Vamos buscar o Espírito Santo Eu comecei a buscar Foi quando eu recebi E quando transformou Toda a minha vida Não tem como descrever Né É uma sensação assim Agora Eu tenho Deus Dentro de mim Né Agora eu tenho A certeza mesmo Né Da vitória Agora eu vou ter a vitória Na minha vida Eu tenho Deus Veio outras Fogueiras Santas Aí sim A outra Fogueira Santa Que vem em seguida Eu fiz pela vida sentimental Porque Né Eu entendi Né Depois do Espírito Santo Aí sim Agora eu vou cuidar Mas sem ansiedade também Fiz meu voto no altar Né E esperei em Deus Sempre esperando em Deus Me casei Né Vai fazer um ano agora Eu estou casada Muito diferente Né Nós nos conhecemos Né Conheci a família Né Conheci a Vi a índole dele Procurei saber se também Era batizado com o Espírito Santo Então Deus Né Encaminhou tudo direitinho Pela direção de Deus Ele é um homem de Deus Me trata muito bem Né Tudo que eu passei ali no mundo Foi restaurado Né Então é diferente Quando você tem o Espírito Santo Né Você tem direção Para fazer as coisas Né É totalmente diferente É o maior tesouro Né É Eu posso perder tudo Mas o Espírito Santo não Agora eu fico pensando Sabe Eu fico tão feliz Tão realizado Quando eu vejo Uma pessoa se realizar No seu casamento E se realizar De maneira adequada De acordo com a vontade de Deus Com a pessoa de Deus Porque Quem é de Deus Quer fazer outra pessoa feliz Quem diz assim Ah eu quero ser feliz É porque é infeliz E se é infeliz E se é infeliz Como é que vai fazer Outra pessoa infeliz Primeiro ela tem que ser feliz Para poder fazer A outra feliz Mas para ela ser feliz Tem que ter o Espírito Santo A outra Por sua vez Também tem que ter o Espírito Santo Para que venha encaixar Uma com a outra Com a fome Com a vontade de comer E eu fico tão feliz Eu fico tão feliz Mas tão feliz Porque É como se Como se fosse a minha filha Como se fosse Nas minhas filhas Eu vejo a pessoa Se realizar E isso me dá muita alegria Muito prazer E nós Temos esse prazer Agora você imagine Deus Você imagine Deus Como ele deve se sentir Feliz Alegre Glorificado Por ver uma pessoa Se realizar Com o seu Santo Espírito Vamos assistir mais O testemunho Alexander E qual seu nome? Rogério Rogério Alexander Eu entendo que vocês ficaram Sete anos na igreja Duvidando Do que vocês ouviam No altar Bispo Sete anos brincando De religião Para as pessoas Era um homem de Deus Bem vestido Você me ajeitava Para vir para as reuniões De domingo De quarta-feira Só que Da porta da igreja Para fora Eu tinha outro caráter Era outro Alexander Eu entrava dentro Da igreja Doido para sair Para fora Para fumar um cigarro Eu passei Eu tinha 25 anos De vício De cigarro Só que assim Eu escondia isso Eu me perfumava Vinha todo bonito Para dentro da igreja E até cheguei A participar dos grupos A gente saia Para evangelizar Mas eu contava No relógio A hora de vir embora Por que você ficou Tanto tempo Perdendo tempo Na igreja Assim O que eu mais tinha Dentro de mim Era o orgulho Era um orgulho Muito grande Porque assim Eu já não tinha nada A gente já morava Dentro de um barraco A nossa vida Financeira Era uma derrota Você morava Naquela casa ali Isso Você tinha orgulho De que? É uma prepotência Que o ser humano tem Que eles se apegam Com muita pouca coisa A gente não tinha nada Desempregado Com três crianças Dentro de casa Para alimentar Eu achava Que eu estava arrebentando Porque Por eu ser um evangelista Não que Deus é isso Que Deus vai abençoar Que o Espírito Santo É bom Mas quem olhava A minha vida Via que era totalmente diferente Como eu estava comentando Esses dias Eu em vez de ganhar Almas Eu estava jogando No inferno Porque eu estava Avergonhando O nome de Deus A partir do momento Que eu estava Brincando com Deus Eu estava Avergonhando O nome dele Para o senhor Ver como que era a situação Eu subia com o envelope vazio Descia com o envelope vazio E mesmo assim Colocava o meu pedido Eu queria que Deus Me abençoava Sem eu entregar Minha vida Eu queria assim Fazer barganha com Deus Era essa situação Que a gente estava Então você Quando ouvia falar De sacrifício Da campanha Da fogueira santa Você até pegava o envelope Eu ficava com vergonha Porque assim Se todo mundo subia Se eu ficasse sozinho Na cadeira Eu falava Não o pessoal vai falar de mim Mas isso daqui Era só para mostrar para o pessoal Porque quando eu saia lá fora A primeira coisa que eu fazia Era fumar um cigarro Principalmente depois da santa ceia Isso não foi uma vez Duas vezes Foram sete anos Participando da santa ceia Falando Deus hoje eu mudo Na verdade eu já estava cego Surdo E mudo Porque eu cheguei na situação Com a vida derrotada Eu não conseguia mais evangelizar Porque a derrota total Chegava dentro de casa A gente tinha de pegar um ovo Fritar para dividir para três crianças Leite Tinha de botar água Para mexer Para poder render Porque todos os três eram pequenos Eu precisava dar leite para as crianças Então essa foi a situação da gente O que aconteceu para despertar vocês para a realidade? Bispo Se materializou o que já existia espiritualmente Se tornou na carne Porque eu como estava comentando com o senhor Eu já era cego, surdo e mudo Porque eu não vi o altar como santíssimo Não olhava a Deus como sagrado Dízimo Eu nem Até então não sabia nem o que era dízimo Porque A gente Quando viu que o negócio apertava Ia lá no envelope E já tirava o dízimo Então a gente já não tinha respeito com Deus Então já não Não via as coisas de Deus como sagrado Não falava mais sobre Deus Porque Estava mudo Porque a situação não ajudava E não ouvia Como o senhor está falando A gente O pastor até falava Mas a gente não ouvia Porque Não obedecia Imagino que em sete anos Vários pastores passaram na igreja Vários pastores Vocês não ouviram a palavra Não ouvimos a palavra Só que aí se tornou Se materializou Aconteceu um acidente Comigo Eu estava mexendo com cloro de piscina Fui limpar uma piscina Para poder Sobreviver Que nessa época A gente estava limpando piscinas De chakras Para poder sobreviver Como caseiro E explodiu Eu coloquei água Deu uma reação química E explodiu Uma coisa que é difícil de acontecer Mas aconteceu Se concretizou Que eu já estava espiritualmente Eu fiquei cego Surdo O cloro Queimou Os meus olhos Queimou Queimou a retina Queimou tudo Porque entrou Penetrou o produto químico Eu não consegui respirar Por tanto Um monte de produto químico Ter entrado Eu fiquei sem poder respirar E surdo Porque a explosão Foi tão alta Que chegou a afetar meus típulos A equipe médica Me levou para o hospital E aí O ser humano Quebrou a cara Aí é onde Eu fiz Da maca do hospital O meu altar Porque ali eu vi Que realmente O que eu estava fazendo Com Deus Não estava certo Que eu realmente Fiz a minha primeira oração De verdade Falei Deus Eu peço ao Senhor Mais uma oportunidade De poder enxergar O que eu não estava enxergando Eu estava em cima do seu altar E não estava podendo enxergar O que o Senhor queria fazer comigo Na mesma hora Deus me deu aquela paz Eu senti aquela paz Interna Ela me acompanhou A UTI E quando a médica Olhou o meu rosto E meus olhos Ela falou Ele não vai enxergar mais Não era para você ter recuperado as vistas Era no mínimo para ter sequelas Ou alguma coisa Sim, era para mim ter ficado realmente cego A audição As coisas começaram a voltar ao tempo Mas a visão é uma coisa que Foi Deus quem colocou a mão naquela hora O fogo que estava queimando o meu rosto Porque foi tão forte Eu estava queimando vivo Sem ter fogo Porque a explosão foi muito forte Mas em 20 dias você voltou a enxergar Em 20 dias Deus tirou Eu não fiquei com uma sequela Em 20 dias eu já tinha me batizado Para quem sentava no último banco Já estava sentando na frente 25 anos fumando cigarro Eu larguei na hora do acidente Quando Deus começou a limpar a minha vista Porque foi de imediato Eu larguei o cigarro Isso foi em setembro A próxima fogueira santa Foi em dezembro A minha primeira fogueira santa Porque as outras a gente não conta A minha primeira fogueira santa Foi em dezembro de 2015 A gente recebia 300 reais Como ajuda de custo Foi os 300 reais Que eu subi no altar De verdade Só que ali não foram os 300 reais Que eu coloquei A gente colocou a nossa vida Eu já estava vindo Agora eu já estava participando Da santa ceia de verdade Deus colocou uma ocasião Um rapaz vendendo um imóvel De 130 mil Ele falou Alexander Eu não te conheço Eu não sei quem o senhor é Mas olhando nos seus olhos Eu vou confiar Eu te vendo Você me paga do jeito Que o senhor Aí Deus já estava falando Era Deus já me usando Ele me entregou Um imóvel de 130 mil Sem ter 300 reais no bolso A gente comprou Nos primeiros Nos primeiros lotes Que eu vendi Eu já consegui pagar o senhor Você começou a fazer negócio De corretor de imóveis Corretor de imóveis Investidor Eu começava a comprar E revender Hoje Esses 3 anos Aconteceu mais do que Nesses 7 anos Que vocês ficaram na igreja Hoje a gente já tem Mais de 3 chakras Para quem cuidava Hoje a gente vende Hoje eu construo as chakras Vendo Hoje eu vendo o terreno O patrimônio da gente Em 3 anos Já passa de 1 milhão de reais E o Espírito Santo Seu espírito mudou Você como pessoa Porque você era um enganador Você era um fingido Você era um 171 da fé Bispo A minha maior alegria Hoje É poder contar O meu testemunho Porque assim O Espírito Santo Hoje Está me usando Para realmente Passar a verdade O que ele queria Me passar 7 anos atrás O que eu mais preservo É que mesmo que eu ganhe Uma alma Eu sei que minha coroa Vai ter uma pedrinha Amém Os bens são consequências Deus abençoe vocês Muito obrigado Amém Essas pessoas Chegaram na Universal Assim Eu morava na favela No barraco Eu tinha um urtia Eu tinha um vazio Uma vida destruída Fracassada Eu nasci para ser um derrotado Sendo humilhada pelos outros Financeiramente Um fracasso e uma derrota Nós brigávamos por comida Através da palavra de Deus Conheceram um segredo Parecia que eu tinha entrado Num lugar que tinha uma luz E foi uma alegria muito grande Que não se explica A grandeza de Deus Dentro de suas vidas Porque eu tive o Espírito Santo Tudo mudou Ali foi a transformação Na minha vida Passei a ser uma mulher sábia Uma mulher intrépida Uma mulher de visão Eu saí com uma certeza E uma convicção tão grande Que a partir daquele dia Ninguém mais se me segurava Um gigante despertado A fé sacrificial Materializada no altar Cada fogueira santa que chega Eu me entrego O que Deus me pede Eu me entrego a ele É uma coisa inteligente Se Deus deu a vida dele Para mim Por que eu não posso Dar a minha vida para ele O sacrifício Da fogueira santa de Israel Suscita os maiores testemunhos Do universo da fé Nós somos uma fonte hoje Damos vida para as pessoas Eu nunca desapareci Porque eu nunca vou correr do altar Hoje realmente a gente Desfruta do melhor que Deus nos dá Tenho propriedades Perto de represa Tenho propriedades que eu alugo Hoje nós temos um patrimônio Avaliado em mais de 3 milhões de reais Eu tenho a terceira série Mas eu tenho o Espírito Santo E ele é tudo Eu só entendo que Foi o altar que me deu tudo isso Fogueira santa de Israel O desafio da fé No Monte Carmelo Procure hoje Uma Universal E saiba como participar Meu nome é Rafael Amorim Tenho 25 anos Sou analista de negócios Trabalho com sistemas de informação A fake news chegou na minha vida Mais pelo meio das redes sociais Que hoje praticamente o tempo todo A gente está com o celular na mão Estamos em alguma rede social Então sempre tem alguém Fazendo um trocadilho Algum amigo encaminhando E dessa forma que chegava Notícias para mim Sobre a Igreja Universal Do bispo ensinando a roubar dinheiro Que diziam que ele ensinava A roubar dinheiro dos fiéis Via notícias dos pastores Falavam do evento do Maracanã De que saíram com saco Nas costas de dinheiro das pessoas Então quando eu recebi Esse tipo de mensagem Eu já mandava E eu ia atrás Desse tipo de mensagem Então eu era o tipo de pessoa Que entrava na internet Procurava vídeos E claro O que vem de primeiro É vídeos de alguém Falando que está roubando Então isso era o suficiente Para eu pegar Já mandar para uma pessoa Que inclusive era da fé E já falar Está vendo? Estão te enganando Abre seus olhos Sai disso daí Enquanto é tempo Pega por exemplo Um momento do pastor Falando de repente De uma oferta E só aquele momento Então eu já pegava esse vídeo E passava adiante E falava lá Está vendo? Ele mesmo está falando Que está roubando Como é que você vai falar Que é mentira? E muitas vezes Usava até esse vídeo Em pessoas que eram da igreja Mandava já direto para eles Fala aí Uma coisa é alguém falar Outra coisa é eu ver ele falando E o que você vai me dizer agora? Me prova que ele não está roubando A título estava Ex-bispo conta a verdade de tal coisa Já ia direto nesse vídeo Eu sempre trabalhei bastante Sempre tive exemplos de trabalho Dentro de casa Então eu conquistei bastante coisa Tinha meus Com 20 anos eu tinha meu carro quitado Um carro importado Então isso fazia com que eu fosse muito orgulhoso E até mesmo ter o peso no que eu falava Por dentro eu era muito inseguro Sempre com medo Tudo que eu ia fazer eu tinha medo Eu não tomava determinadas atitudes Porque era um cara medroso Então eu só passava uma imagem De que estou arrebentando Enquanto eu chegava até Numa roda de amigos E eles comentando Poxa, mas se eu fosse igual o Rafa Se eu fizesse o que o Rafa está fazendo E por dentro eu pensava Eu tenho tudo isso que eles querem Mas eu não sou feliz O meu desejo é de morrer O meu desejo é de acabar com tudo isso Porque eu não acho que tem mais jeito Como eu já tinha familiares Que frequentavam o Universal De tanto convidar De tanto convidar Aí eu pus dentro de mim Então é lá que vai resolver Então eu vou lá Só que eu vou provar duas coisas Ou o que está sendo pregado lá é mentira Ou o que está sendo pregado lá é verdade E isso está dentro de mim E quando eu cheguei aqui Eu vi que não tinha nada a ver Foi pregado a palavra O bispo no altar com autoridade E eu pensava Ou esse homem Ele é doido Para falar desse jeito Ou então realmente Ele acredita no que ele está falando Então peraí Eu vou prestar atenção Então ele pregava uma coisa Depois eu pregava na Bíblia E eu lia Então eu comecei a pesar O que ele estava falando E ver se realmente Ele estava pregando O que estava escrito Ou se ele estava falando Alguma coisa Só para enganar o povo Aí eu ia procurando E via que tudo que era falado Não era da cabeça deles Era com base na Bíblia Então eu falava Poxa, ele está pregando O que está escrito Então realmente E isso me atacava Porque eu estava errado Então quando eu vi ele falar No altar E eu trazia para a minha vida E realmente eu não estava fazendo aquilo Eu fazia a prova Então eu vou fazer Vamos ver Então cada vez que eu obedecia O homem de Deus A minha vida ia mudando Aí eu pensei Poxa, então O meu problema está fácil de resolver Porque eu estou longe de Deus Estou sendo perturbado Se eu chegar próximo de Deus As coisas vão mudar Só que eu sabia Que ainda me faltava o Espírito Santo Porque eu ouvi as pessoas falar Eu ouvi falar Poxa, não é dessa forma comigo Embora eu já esteja na fé Já resisto isso, aquilo Mas eu não tenho essa certeza Então foi uma reunião de noite do noivo Que era específica para isso Que eu busquei com todas as minhas forças E ali eu tive a certeza Que eu saí dali Com o Espírito Santo dentro de mim Tudo que eu vou fazer Hoje eu faço com certeza Porque o Espírito Santo me dá a direção Hoje eu sei falar com Deus Hoje eu preciso tomar uma atitude Eu vou lá, joelho, onde eu estiver Falo com Deus E Deus me ouve, Ele me responde Dentro de mim Hoje eu tenho uma certeza De que eu não ando mais sozinho Hoje pode vir o que for Porque hoje eu sei que o Espírito Santo é comigo E a alegria está Todo mundo vê isso Onde eu estou é motivo de brincadeira Já puxa assuntos Faça as pessoas felizes Onde eu estou está todo mundo feliz Isso é Eu não abro mão disso A fake news ela me prejudicou demais Porque Se eu tivesse Filtrado De uma forma que eu já fazia Para outro tipo de conteúdo Ido atrás de fontes Visto se é verdade E eu tivesse olhado Rapidamente eu ia ver Que era mentira E eu tivesse prestado atenção nisso Não passado para frente Ou até mesmo para a minha vida Com certeza hoje Eu estaria muito mais na frente Porque Eu teria vindo mais cedo Eu teria prestado atenção Eu teria visto que é mentira E eu teria mudado a minha vida Então por eu ir pela A notícia dos outros Pela cabeça dos outros Fez com que eu sofresse Igual aos outros E Se tem alguém Como tem várias Que um dia eu mandei Uma mensagem mentirosa Falei coisas Que minaram a fé Eu posso ter tirado Alguém da presença de Deus Não teria palavras hoje Para pedir perdão Porque Não é justo Porque eu não destruí Só a minha Eu posso ter destruído A vida de outras pessoas Então Se chegou Ou se está chegando Esse tipo de mensagem Vem aqui no tempo Faz essa visita Mas não vai Pela cabeça dos outros Não Não espera cair Como eu caí não Porque com certeza Se eu tivesse vindo antes Eu estaria muito mais na frente Mais feliz E arrebentando muito mais Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus A luz e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda Oh meu Pai querido e amado Eu posso chamá-lo de Pai Meu Pai que está nos céus Porque um dia O Senhor me gerou Pelo teu Espírito Da mesma forma Como o Senhor gerou Jesus O Senhor me gerou E tem gerado Tantos outros filhos Por esse mundo afora E é o que nós queremos Meu Senhor Para cada pessoa Que participa Dessa programação Além dos benefícios Materiais O mais importante É ser gerado por ti É receber o teu Espírito É receber o teu caráter É servir como santidade ao Senhor Aqui neste mundo Como perfume, aroma suave Do Senhor Jesus aqui na terra Então eu te peço por essa gente toda Que me acompanha neste momento Para que elas venham De alguma forma agora Nesse momento Receberem o teu Espírito Antes mesmo de acontecer Delas cumprirem os seus votos Para contigo Meu Pai Cumpra o teu voto Para com ela De derramamento do teu Espírito Para que então Elas venham tomar posse Das demais coisas Que são necessárias Para elas É lógico O Senhor sabe que a gente precisa Precisa comer, beber Dormir O Senhor sabe que a gente precisa Do conforto material Muito mais Nós precisamos do conforto espiritual Da tua presença Mas nós precisamos também Do conforto material Então eu peço que neste momento Venha o teu conforto espiritual O teu Espírito sobre essas pessoas Para que elas venham ter As demais coisas O Senhor disse O Senhor prometeu Dizendo Buscai pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas As demais coisas Serão acrescentadas Que isso aconteça agora Meu Pai Na vida de todos Os que participam Dessa programação Nós te pedimos Em nome daquele que prometeu O Senhor Jesus Cristo E quem crê diga amém E graças a Deus Ah se meu povo Me escutasse E me servisse Com integridade Eu abriria As janelas dos céus E lhe daria Do trigo mais fino Ah se meu povo Que me adora Me adorasse Acima de tudo Como o meu puro Da rocha O sustentaria A palavra De Deus É fiel Pois é minha amiga Meu amigo Nós estamos chegando Ao ponto final do programa Mas antes Eu queria Enfatizar Fortalecer a ideia De nós Unirmos a nossa fé Para ajudar Aqueles que estão reclusos A Bíblia fala Que aquele Que ajuda O pobre E necessitado Ele O Senhor Afofa A sua cama Quando tiver Na necessidade Então Vamos ajudar Aqueles que precisam De ajuda Você tem condições De dar uma camisa Ou melhor Você pode Doar Uma camisa Mas se você quiser Receber Uma camisa Minha Que eu já usei Mas está limpa Está lavada Desculpa Se você quiser Receber Essa camisa Usá-la Ser abençoada Abençoado Então Você vai trazer Dez camisas Brancas Absolutamente Brancas Camisetas Essas camisetas Simples Para serem Doadas Para Os detentos E além disso Se você puder Nos ajudar Com sabonete Com pasta De dente Papel Higiênico E todas as necessidades Tanto para homens Como para as mulheres Então ajude Nos ajudar Essas pessoas Que estão lá Reclosas Está bem Nós pedimos isso Em nome do Senhor Jesus Amanhã estaremos de volta Aqui neste horário Nesta emissora Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Se eu honrar Se eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Desta terra A palavra De Deus É fiel E jamais Ela volta Vazia Se eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Desta terra Se eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Desta terra Desta terra Desta terra Desta terra Desta terra